O Pinchas, o Joia, eu sou o Rusme do Curionautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês um pouco sobre uma estranha moda que consiste na aquisição de bonecos propositalmente possuídos com uma legião de adeptos atualmente na Tailândia. Vale o aviso de que apesar das imagens que mostram mais adiante serem de bonecos de barro ou múmias de animais, representando fetos humanos, tais podem ser perturbadores e quem for impressionável não deve prosseguir. Segue a adaptação. Mais uma vez, Pinchas, a Ásia nos surpreende com suas modas estranhas, cuja última tendência é a de comprar bonecas possuídas pela alma de crianças para ter boa sorte. Depois que as bonecas são confeccionadas, esses brinquedos são submetidos a um ritual onde invocam uma deusa indiana, na qual essa deusa criaria novas almas de crianças para que adotem essas figuras de plástico como seu novo lar. Em uma entrevista ao site Coconatos Bangkok, Maname Arbonmei, uma das criadoras dessas efígies, explicou que uma vez que as bonecas são possuídas pelo espírito de uma criança, é preciso arrumar seus cabelos, vestir os bonecos bem bonitinho, já que ela teria plantado nas peças o que ela chama de semente que representam a essência da vida, ou seja, as almas de crianças. É preciso frisar que não seriam almas de crianças que morreram o que viria a possuir tais bonecas, mas almas recém-criadas pela deusa hindu Parvati, a deusa da fertilidade. Para a maioria de nós, ainda que seja uma mera superstição, seria inconcebível a ideia de espíritos de crianças presas dentro de uma figura de plástico. Por sua vez, os novos donos precisam tratar essas figuras como seres humanos, dando um nome a eles, comprando roupas, enfeitando brinquedo e levando para passear. Cabe mencionar que essa tendência é uma versão moderna de um costume antigo, conhecido como kumantong. O kumantong é um tipo de divindade de uma religião popular tailandesa em que acreditam trazer sorte e fortuna ao dono quando venerada corretamente. O autêntico kumantong se originou como uma prática de necromancia. Fetos de crianças que tivessem morrido no ventre da mãe eram obtidos e dissecados. Os doutores feiticeiros ou necromantes teriam o poder de invocar os espíritos dessas crenças mortas e adotá-las como seus filhos, e claro, utilizá-las para diversos trabalhos de feitiçaria. Apesar de algumas variações, segundo antigos manuscritos tailandeses utilizados por praticantes de magia negra, a magia Sayasat, Primeiramente, o feto natimorto é cirurgicamente removido do ventre da mãe. Então, o corpo é levado a um cemitério para a realização de um ritual para invocar um espírito. O corpo do feto é então desidratado sob brasas até que fique seco. E então, o bruxo entoa encantamentos para inserir o espírito da criança na múmia. Uma vez que o ritual é completado, a múmia do feto é pintada com jalak, um tipo de verniz utilizado para recobrir amuletos, e por fim, o feto é recoberto por uma fina camada de ouro. Por isso, essa esfinge recebe o nome de kumantong. Kumam significa menino, e tong significa dourado. Algumas efígies de kumam são banhadas com o óleo Nam-Mankai, um tipo de graxa obtida colocando uma vela acesa perto do queixo de um menino morto ou de uma pessoa que morreu de maneira violenta, ou ainda, de uma morte não natural. Assassinato, por exemplo. Isso é menos comum hoje em dia, já que utilizar gordura humana para consagrar o óleo é ilegal. Ainda assim, ocasionalmente, alguns amuletos obtidos através de métodos tradicionais aparecem nos mercados. Bem diferente dessas reproduções de kumantong, vendidos como suvenires em templos budistas, pois o que aparecem aqui neste vídeo, pichas, são totalmente falsos. Apesar do aspecto, não são fetos humanos. Mas há alguns anos, um monge famoso foi expulso de uma shanga budista por assar um feto. Han-Rak Sajit foi condenado, mas continuou praticando magia profana após a sua libertação. Em 18 de maio de 2012, um cidadão britânico de 28 anos de origem taiwanesa Chou-Hok Kuen foi preso em um quarto de hotel em Bangkok, com seis fetos mumificados e cobertos com ouro. A polícia informou na época que Kuen pretendia vender os fetos em Taiwan por aproximadamente 6 mil dólares cada um. Só concluindo o caso das bonecas, cujo aspecto eu achei pra lá de tenebroso. Fala sério né Kupinchas, já pensou? Dormir tendo uma boneca dessas ali, nos pés da tua cama te olhando? Ai, meu Deus. Mas enfim, de uma forma muito estranha, esse costume virou mais uma tendência na Tailândia. E espero que essa moda não pegue por aqui, já que a gasolina tá cara demais pra fazer os meus coquetéis molotov. Por mim, eu queimava tudo. E é isso Kupinchas, obrigado por assistirem. Abrax. Calor Kupinchas. E eu não posso usar o ventilador porque atrapalha na gravação. E eu não posso usar o ventilador porque atrapalha na gravação. E eu não posso usar o ventilador porque atrapalha na gravação. E eu não posso usar o ventilador porque atrapalha na gravação. E eu não posso usar o ventilador porque atrapalha na gravação. E eu não posso usar o ventilador porque atrapalha na gravação. E eu não posso usar o ventilador porque atrapalha na gravação. E eu não posso usar o ventilador porque atrapalha na gravação.